E aí galera, Marcelo Babosa aqui, tudo beleza? Bom, o meu amigo Thiago, que é quem edita meus vídeos, tá já há um tempão me enchendo o saco aí pra eu fazer vídeo react das músicas. Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer no meu canal de um vídeo react. E eu nunca fiz isso na vida. Não sei nem de jeito como faz, porque eu vi poucos também. Mas, vou dar o play aqui numa música e vou, né, tecer meus comentários. Espero que vocês gostem. Eu escolhi, obviamente, um disco que eu não escutei ainda, que é o disco novo do João Petrute. Não tive o tempo de ouvir, e eu gosto de ouvir com calma, principalmente as coisas que eu sou fã, né? Eu sou um grande fã do Petrute, do Infira. Fiz ontem uma enquete no meu Instagram pra saber que música desse disco eu deveria fazer esse vídeo. E é a música chamada Gemini, que eu tenho essa enquete. Vou ouvir ela hoje aqui pela primeira vez e tecer os meus comentários. Ah, falando em Instagram, se você não me segue lá ainda, já me faça o favor, né? Marcelo Babosa GTR no Instagram. E aqui também, se você tá vendo esse vídeo e não tá inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, que isso é muito importante pra gente. Então, vamos lá, vamos ouvir aí a música. Já tem uma puta cara de introdução mesmo, né? Não começa no tema e nem no riff, já compôs uma introdução pra música. Acho que ela é em Mi. Quando chega no Mi, faz algum tapping, né? Ele faz alguma coisa de tapping. Com corda solta, eu acho. Aqui repete a mesma harmonia, né? Ele tá tocando outra coisa no solo, mas se fosse que eu for ver, é a mesma harmonia que eu toquei aqui ainda agora. Tá legal, aqui ele faz uma coisa que ele usa muito mesmo, o peck note, que é tipo, ligado com corda solta, né? É, faz duas notas e a corda solta. Se não for exatamente isso, é algo do gênero e é muito característico. O John Petrucci usa isso demais em vários solos dele, inclusive no joint theater. O John Petrucci, ele é um fã sumido do Steve Morse, né? E esse tipo de música, com tudo palhetado, né? Bastante, com a palhetada bastante intensa. E nem um andamento rápido aqui deve estar... 150, sei lá. Será? 140, 150? Deixa eu ver aqui. É, eu não sei se eu tô batendo o dedo na velocidade correta aqui, mas deu mais ou menos 145. Deve ser um pouquinho mais, 150, talvez. Mas o ponto é, ele tá usando aqui outra técnica que ele usa bastante, que é duas notas por corda, sempre palhetando. E eu acho que ele faz... Não sei onde ele começa, mas ele vai seguindo a harmonia, né? Que inclusive é a mesma da introdução, gente. Tá? Exatamente as notas, os arpejos do acorde, pelo menos aqui. Si menor e tá no Si menor aqui. O Si menor tetras, né? Tocando sétima tônica, terça e quinta. É, vai pro Mi menor. E na hora que ele usa salto de corda. Faz muito isso também, é uma espécie de um zigue-zague com arpejo tetras. Não sei que tom ele tá fazendo exatamente. É tipo isso. Tipo, você sobe no arpejo e desce no outro. Sobe no arpejo e desce no outro, sempre com duas notas por corda. Tem que ver exatamente onde ele começou. Não tenho nenhuma intenção de tirar a música aqui, não. Eu tô só... Analisando o que ele tá fazendo aqui. Isso aqui é salto concentrado. É o tom menor. Isso aí faz muito também, esse tipo de cromatismo, né? Deixa eu ver. Tudo cromatismo, né? A mesma harmonia se repete, que é a mesma da introdução também. Isso aqui é muito característico dele, isso aqui. Muitas vezes ele faz a mesma frase, que eu tiro a oitava, baixo. Mas aqui fez outra coisa, eu não sabia o que é. Tem que ver o final, mas ele começa assim. Ah, que legal. Duas coisas interessantes, tá? Ele tava em semicocheia, então o andamento é mais uma de 150, ele faz... E aí nessa parte ele foi pra uma tercina... E aí desdobra pra um breakdown aqui, né? Uma espécie do... O andamento cai pela metade. Então é como se fosse uma preparação, é um jeito de fazer o ralentando sem ralentar, né? Sem mudar o BPM, né? Talvez até ele tenha mudado um pouco o BPM também. Eu não... E mudou o tom também, ele baixou pra... Eu acho que é um tom baixo. É. Tá bem, né? Eu acho. E pelo jeito aqui, ou ele tá de sete cordas ou ele tá com drop D, eu não vou saber. Muito comum também esse tipo de arranjo, né? Onde a guitarra deixa soar. O baixo tem uma divisão rolando. A batera sai da condução nos pratos e ximbar o caixa e bumbo pra uma coisa meio pibau. Aliás, né? Tem o... O Mike Portinoi gravou a batera desse disco. É muito legal vê-los juntos novamente. Dá um puta som de batera o disco, hein? É, isso aqui... É, se for só até o Fá, pode ser nessa fita. Ah, não. Ah, não. Esse aqui não parece corda só. Eu acho que ele tá numa sete cordas. Que pra fazer. Ó, cara. Riff lindo, maravilhoso, pesadão e cheio de malandragem aqui. Legal. É de novo piscina, tá. Mas parece algo simétrico. Parece que tem tons inteiros. Também não sei se é isso, mas... Caraca. É, foi em Ré maior. Ah, que legal. Ré maior. Ré com quinto aumentado. Ou o Sol menor. Pode ser Sol menor também. Esse tipo de harmonia onde o primeiro acorde é maior... E o quarto grau é menor. Mas só que o baixo tá em Ré aqui. O baixo pedal em Ré, né? Que é a simula inversão, porque o Sol menor tem a quinta. Tem o Ré como quinta, né? É Sol menor. Ele até costura isso com a melodia, né? E se você for ver, o interessante é que é esse... O Pitucci tem esse conhecimento musical de realmente conseguir acompanhar o que tá acontecendo na harmonia com a melodia, né? Que é uma coisa que normalmente muitos guitarristas de metal não têm. Não digo todos, mas... Ou fazem isso de maneira muito intuitiva. E quando a harmonia é um pouquinho diferente, o bicho pega, né? Fica mais difícil. Se você for ver se ele tá na terça do Ré maior... Seria aqui, né? Se fosse Ré maior a escala. Só que ele foi pra terça do... E pelo que eu tô vendo, ele tá toda hora apontando essa terça menor do Sol, que é a nota que... Que muda, né? Ré maiorzão. De novo. Da mesma nota, si bemol. Indo pra terça de novo. A terça maior, né? Fica brincando, resolvendo quando cai pro Ré, na terça maior do Ré, ou às vezes na tônica. E indo sempre pra essa terça menor do Sol, né? Que é a quinta aumentada do Ré. Si bemol. Sol menor, né? Foi pro Sol mesmo. É. Aí faz a terça. Sempre pro Si bemol, ali. Legal. Terça maior, eu venho novamente. Lá. Aqui faz... Faz sostenido aumentado, o que me faz pensar mais... Com mais certeza que aquilo ali era alguma coisa dentro da escala aumentada. Ah, aquele... Aqui, ó. Ele brincou aqui com os semitons. Aqui, no caso... Por essa eu não esperava. No Sol menor, aqui... É isso mesmo. Ele tá pensando, eu acho, que na maior harmônica de Ré, né? Que é uma escala que... Não é nem muito falada, né? Escala maior harmônica. Mas ela é a escala maior com a sexta menor, tipo... Fica muito bom nesse tipo de situação. Então, o que entrega é isso aqui. O que entrega é isso aqui. Legal. É a mesma coisa. Eu não sei qual arpejo que ele faz, mas é esse tipo de arpejo bem Jason Becker, né? Duas notas na ponta e duas notas na quinta corda. Mesma coisa. Opa, opa. É Ré, Si, é... Ah, que legal. Aí ele toca a harmonia face bem. Que já, em Ré maior, já é um acorde de péssimo modal, né? Ele é sexto grau do Ré menor, não do Ré maior. E ele, na melodia, como sempre muito espessa, seguindo a harmonia, toca o Si. E o... E a quinta justa do Si bemol, né? Ah, que legal. Ele vai pro Ré, não, pro Dó. A harmonia sobe e ele desce. Aqui que tá tocando também as notas do acorde de Dó, né? O Sol, que é a quinta, e a terça, que é o Mi. Ah, e de novo? Terça do Ré e a Tórica. Legal. Vou pegar o acorde. Bom. Outra coisa que ele faz demais. É aquela... Seria assim, vamos dizer, tecnicamente, a evolução daquela coisa de tocar a corda solta. Não sei se é isso. Tá, mas é algo assim, usando cordas soltas, em duas cordas soltas, né? Não sei se é exatamente isso que ele tá fazendo. Parece. Ah, que legal. Ficou meio baião, né? Interessante, né? O bom... Podia ser... Tem uma harmonia rolando e ele vai seguindo a harmonia. Essas ideias que ele faz com esse padrão. É o mesmo padrão em tudo. Ele muda as notas pra seguir o que tá acontecendo na base, né? Na harmonia. De novo, né? Tem uma... A gente chama brincando de coladeira, né? Tem um tute, né? Todo mundo tocando uma frase junto. Que nem aconteceu naquela hora. E desdobrou agora e ele foi pra outro estilo, né? Tava aquele troço meio baião. Um baião meio de gringo. E agora rolou um... Tipo música flamenca, né? É o tibre do violão meio questionável, né? Não é... Não gostei muito do som do violão, mas a vida é assim. Caraca, que arpejo. Interessante que é muito comum na música flamenca também usar modo frígio, né? E aquele... É meio que um lead, né? Dois acordes maiores seguindo. Ah, agora foi pra tônica menor. Quase ou não. Que legal. Não é o primeiro grau do... Ah, é. Ah, só ligou o drive, né? Mesma coisa, com um pouco mais pesada. E aí, a guitarra distorcida e ele saiu do violão. A guitarra distorcida e ele saiu do violão. Não é. A guitarra distorcida e ele saiu do violão. Totalmente Jason Berker, né? Aquelas Cestinas, né? Eu sabia que era por aqui porque... O acorde é esse, né? O acorde é esse aqui. E ele tá fazendo o arpejo exatamente dele com o setor maior Sempre seguindo a harmonia com o arpejo Interessante, ele pegou aqui o que a gente chama É um motivo rítmico, né? E tá bem melódico, é um motivo Porque a harmonia muda, ele muda junto, mas ele tá fazendo assim Então você tem essa divisão rítmica e tem o mesmo contorno melódico Chamemos assim, né? Então fica o mesmo ritmo exatamente E o mesmo contorno melódico, por mais que você mude as notas É algo que você já conhece, é algo que soa reconhecível pra você E isso é legal quando você tá escutando uma música Sabe o que ele fez aqui? Pelo que me parece, tá? Será que eu tô viajando? Ó, o que aconteceu aqui foi o seguinte Tudo bem, ele tá usando a mesma harmonia lá Que era da hora do flamenco Mas a ideia melódica que ele usa É a mesma do começo da música Quando ele tá tocando duas notas por coro Ele só mudou o ritmo, né? Eu digo a ideia, né? Não são os mesmos acordes Ele ajustou os acordes Só que é o seguinte Não sei se a digitação é essa Mas se for Cada vez que volta É um número ímpar, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Na verdade, né? Oito já é a primeira de novo Então, cada vez que a palhetada volta pra primeira nota Ela começa ao contrário Tá pra baixo Tá assim, ó Legal, é um pouquinho diferente Não é só as quatro notas Ele tem essa brincadeira na volta Mas é interessante De novo, tercina pra desdobrar Essa harmonia Pelo que eu entendi Pelo menos pra mim a memória Que a primeira vez que acontece é essa Gosta pouco desse abaixo dos dois, né? Eu vou jogar um pouquinho Jovem o som de novo Uau Ah, é interessante Dessa vez não teve Foi direto, né? Não teve aquela parte que ele usa a corda solta Mesma coisa Se menor de novo Zigue-zague, hein? Ah O Doutor? Eu tinha rolado, eu não tinha comentado essa parte da Moni, mas ela rolou ali, naquela hora que eu falei que ele faz o probatório Fazendo exatamente a mesma coisa Muito bom, muito bom Só uma coisinha pra fechar aqui Música Música Fábio da ordem da classe, né? É, ele meio que usa ainda o mesmo tom, mas a harmonia começa, deixa de... Primeira fase Caralho, que legal Ele muda a ordem dos acordes só É a mesma harmonia Quer dizer, soma Música É, a única coisa que rola aqui Ele bota um dó sustenido que não tem no tom, né? Mas é muito interessante como você mudando pouca coisa Os acordes são muito parecidos, né? Eu nem tinha reparado que nesse pedaço aqui Eu tava prestando atenção mais na guitarra solo Ele já tinha feito uma alteração na harmonia Tanto que quando ela apareceu da segunda vez, eu fiquei na dúvida se era a primeira Musicão, né? A Phil Petruc tá sempre de parabéns Não sei as outras músicas do disco Eu tenho que ouvir o disco inteiro pra fazer uma análise mais detalhada Mas é aquele tipo de música bem técnico, né? Que tem como objetivo também mostrar os skills do guitarrista ali Não é uma coisa... Não acredito que seja uma coisa só focada na música em si, né? Mas tem a parte da solo aqui que... Eu acho que como o tema é muito tumultuado Ele fez você um solo maravilhoso Muito melódico em cima dessa harmonia De só dois acordes Mas que cada acorde pertence a um centro atual diferente Então a gente faz com que a melodia ande por caminhos muito sintuosos, assim, bonitos Suntuosos, né? E bonitos Então gostei muito, principalmente do solo Acho que a meninada voltou muito nessa música Porque ela é mais rapidinha, né? Essa coisa mais... Esse andamento mais... Um BPM lá em cima dá essa energia, né? Bacana Fiquei com vontade de ouvir o resto do disco Bom, sei que falei pra caramba Tá dando 28 minutos aqui Espero que o Thiago faz um trabalho aí Pra você ficar mais dinâmico Pelo amor de Deus Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos pra próxima Grande abraço, galera